Música A caravana do Natal de Coração esteve no Parque Flamboyant na noite de 26 de novembro e a Câmara Municipal também marcou presença nesse quarto dia do evento. O Natal de Coração hoje é uma marca na cidade de Anab, principalmente os bairros mais afastados um pouco do centro. Fico esperando esse grande evento que é o evento do final de ano da prefeitura, que é o Natal de Coração. As crianças, principalmente nesse período de pandemia, que não tem condição de ter um evento, uma festa, e os pais não tem condição de comprar um brinquedo. E a prefeitura, através da primeira-dama, vive, né, tem levado isso aos bairros. E nós da Câmara Municipal, que tem uma parceria positiva com a administração do prefeito Roberto, tem ajudado e tem acompanhado esse grande evento aí nos quatro cantos da nossa cidade. Muito bonita a festa, é muito bom a gente chegar no bairro e ver as pessoas participando efetivamente. O Natal é a época mais linda do ano e muito melhor quando a gente pode levar a magia do Natal para todos os cantos da cidade, em especial as regiões mais carentes. E é o que a gente vê aqui agora, muita gente confraternizando e fazendo o Natal mais bonito. Cada lugar que a gente vai, a gente acha que o número está só aumentando de crianças, né. Ontem estava lá no São Sebastião, muita gente, hoje aqui no Flamboiã, parece que o número aumentou, parece que tem mais crianças aqui no bairro, mas parabenizar o prefeito Roberto Naves, primeira-dama, Vivian Naves, por esse belíssimo evento, as crianças todas satisfeitas, ganhando balão, pipoca, algodão doce. E agora está chegando aí o Papai Noel para distribuir os brinquedos. Muito linda, muito organizada, né, o pessoal feliz, as crianças estão felizes. E é isso que a nossa cidade precisa, né, que as pessoas venham, participem. É um mês, né, que a gente precisa também ser solidário. E é isso que essa festa está mostrando aqui hoje, e que todos aproveitem. A festa foi comandada pelo prefeito Roberto Naves e a primeira-dama, Vivian Naves. A distribuição de brinquedos foi comandada pelo Papai Noel. Teve pipoca e algodão doce e muita alegria no rosto da criançada. Tchau, tchau.